RKA4JL – Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui na Khan Academy Brasil. Você já deve ter ouvido falar que quando usamos uma vírgula, fazemos uma breve pausa para respirar. Não é bem assim. A vírgula é um recurso bastante útil para ajudar a manter a ordem sintática das informações na frase. Na língua portuguesa, temos uma ordem básica em que colocamos os termos sintáticos para que a informação vá sendo construída de etapa em etapa. Chamamos isso de ordem direta. É como se usássemos caixinhas de informação. A primeira caixinha é o sujeito, o assunto sobre o qual vamos falar. A segunda caixinha é o verbo, que pode ser uma ação relacionada a esse sujeito ou até mesmo um verbo que sirva de ligação entre uma característica e um sujeito. Depois do verbo, colocamos a terceira caixinha, os complementos do verbo ou do sujeito. A frase ainda tem mais uma quarta caixinha de informação, os adjuntos adverbiais. Nome bonito, não? Vou te explicar o que eles são. Adjuntos adverbiais são palavras ou expressões que apresentam uma circunstância ao verbo. Pode ser a indicação de um lugar em que a ação aconteceu, o tempo, o modo e várias outras possibilidades. Observe o exemplo. Ayrton Senna vence corrida em São Paulo. Nesta manchete de jornal, estamos falando do grande e saudoso piloto Ayrton Senna, o nosso sujeito apresentado na primeira caixinha. Em seguida, vemos que ele fez uma ação, vencer. Lembra que a segunda caixinha é o verbo, não? Sabemos o que ele venceu, observando a terceira caixa de informação, ou seja, a corrida. Por fim, sabemos, por meio da quarta caixa, que essa corrida aconteceu em São Paulo. É muito comum no dia a dia, inclusive nos meios de comunicação, mudar a posição do adjunto adverbial para criar efeitos de sentido diferentes. Se tivéssemos em São Paulo, Ayrton Senna vence corrida. A ênfase seria maior na cidade onde aconteceu a corrida. A vírgula dessa forma serve para organizar a leitura, mostrando que houve um deslocamento. O leitor, ciente do uso da vírgula, consegue manter a ordem das caixinhas. Uma vez identificado o adjunto adverbial, se eu ler a frase pulando o termo isolado e colocá-lo na caixinha final, temos novamente a ordem direta da frase. Então, veja de novo a frase. Em São Paulo, Ayrton Senna vence corrida. Vamos pular o termo em São Paulo e colocá-lo na caixinha final. Ayrton Senna vence corrida em São Paulo. Viu que voltamos a ter a frase na ordem direta? Outra possibilidade é ter o adjunto adverbial deslocado para o meio da frase. Observe este exemplo. MEC divulga na próxima semana resultados do Enem. Neste exemplo, o MEC, Ministério da Educação, é o nosso sujeito, portanto, o assunto da manchete. É atribuída a ele uma ação, no caso, divulgar. O que complementa essa ação é a caixinha com os resultados do Enem. Percebeu agora como a informação com a data da divulgação não ocupa a caixinha final? Para marcar esse deslocamento para o meio da frase, usamos uma vírgula antes e outra depois do termo. Se lermos a frase pulando o termo deslocado, temos a ordem direta. Este adjunto adverbial pode até ser uma oração, como no exemplo a seguir. Se vencer no Brasil, Hamilton conquistará novo título mundial. Viu a vírgula? Neste caso, ela marca um deslocamento de uma oração que expressa uma circunstância de condição para o novo título do piloto inglês. Vale lembrar, no entanto, que o uso da vírgula é facultativo em adjunto adverbiais curtos, aqueles de até três palavras. Exemplo, o Museu da Língua Portuguesa inaugura hoje exposição sobre variações linguísticas. Tanto fácil o adjunto adverbial hoje, deslocado para o meio da frase, estiver ou não isolado pelas vírgulas. Por ser curto, é uma opção de quem escreve isolá-lo ou não. Preste atenção sempre que estiver lendo. Tenho certeza de que será mais fácil compreender os significados das notícias e textos jornalísticos em geral a partir do que aprendemos hoje. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima. Tchau! Tchau!